Olá, eu sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. No vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série, eu falarei sobre a perspectiva isométrica do prisma com rebaixo. Fique ligado! Todo técnico, seja ele eletricista, marceneiro, serralheiro, assim quando ele começa a ter um pouco de sucesso, ele começa a receber dos engenheiros, dos arquitetos, os projetos. E aí ele tem que interpretar o projeto. Para que você entre nesse mundo e ganhe mais, fature mais e trabalhe com projetos melhores, do ponto de vista financeiro e de rentabilidade, você precisa interpretar desenho técnico. E você pode aprender isso comigo. Na descrição desse vídeo você tem acesso ao nosso material exclusivo e gratuito de desenho técnico. Você encontra também o nosso link para acesso ao nosso grupo do Telegram, onde eu posto dicas semanais e gratuitas exclusivamente para quem está lá. Vamos direto para o vídeo de hoje. Olá! Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos evoluir esse rebaixo. Eu vou mostrar aqui que com o eixo isométrico, uma linha vertical e duas linhas inclinadas em diagonal, nós conseguimos fazer várias evoluções nesse prisma aqui. Na aula passada a gente fez um rebaixo simples. Vamos fazer mais um rebaixo bacana aqui? Então aqui nessa face, eu quero marcar uma face menor e vamos fazer um rebaixo passante, ok? Então a medida, a largura dessa peça aqui é 60 milímetros. Você talvez não tenha visto o vídeo anterior. Se você não viu, clique aqui no card e acesse o vídeo anterior. Tem duas aulas antes dessa que vai explicar o passo a passo, tá? Então são 60 milímetros. O que eu quero fazer é uma face com 20 por 20 bem no meio. Então se ela é bem no meio, eu marco aqui, ó, 30. Então se ela é 20 por 20, são 10 milímetros para cada lado, ou seja, 1 centímetro, não é isso? Então vamos marcar aqui, ó, 1 centímetro à esquerda e 1 centímetro à direita, ok? Agora eu quero também 2 centímetros no outro sentido. Aqui é o meu macete da perspectiva isométrica. Muitas pessoas marcam assim, ó, 2 centímetros nesse sentido e faz a linha, ela vai ficar menor. Tá errado, tá? Então os 2 centímetros você tem que marcar no sentido do eixo isométrico, tá bom? Então vamos, ó, marcou aqui, ó, 1, 2. Aí você fala assim, poxa, professor, mas você marcou na linha de cá, a linha vai ficar aqui no meio. Não tem problema, tá? Você vai ver que não tem problema nenhum. Então vamos lá. Eu vou pegar o esquadro aqui, ó, nessa posição, vou deslocar até aqui e vou fazer uma linha aqui. Simplesmente sabendo que ela é suficiente para chegar lá. Agora, com o esquadro apoiado aqui, eu vou inverter e no outro sentido eu vou fazer as duas linhas que faltam. O que a gente quer fazer aqui é um rebaixo passante. Isso é bem simples, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma linha aqui, ó, descendo desse ponto. E ela vai pegar aqui em cima também, coincide assim mesmo, tá? E aqui uma linha desse ponto. Bacana, já dá para ver aqui um rebaixo, né? Eu vou apagar aqui um pouquinho só para ficar melhor no vídeo. Para facilitar o seu entendimento. Agora, faltou o quê? Essa linha repete aqui embaixo. Está pronto o nosso rebaixo. Então a gente fez um rebaixo passante, né? Esse tipo de rebaixo dá para a gente evoluir de diversas formas e dá para fazer aqui atrás também, né? Eu vou fazer aqui uma evolução desses rebaixos. A gente sempre marca numa face e transfere para outra, tá? Então vamos imaginar aqui agora que eu queira fazer um rebaixo em L nessa parte aqui. Então eu vou marcar aqui, ó. Nós temos uma distância de 40 milímetros aqui. Eu vou marcar 20 milímetros. E nesse sentido aqui eu vou marcar uma altura maior que a outra. A gente tem 50. Eu vou marcar aqui 40 milímetros. Vou deixando apenas 10 aqui embaixo. Agora nós vamos trazer uma pequena linha para cá. Ela só tem que ter o comprimento suficiente para alinhar aqui, né? E vamos trazer aqui uma linha vertical. Nesse ponto nós vamos trazer uma linha até o final. E vamos repetir essa linha aqui, ó. Então a gente já evoluiu, já fez diversos tipos de rebaixo aqui nesse desenho. Dá para a gente inventar mais coisas, fazer mais coisas legais aqui? Dá sim. Vamos fazer aqui agora uma canaleta nesse sentido. Lembrando que aqui eu estou usando todas as linhas no eixo isométrico, olha. Esse espaço que nós temos aqui, ele é de aproximadamente 2 centímetros, tá? Então eu vou marcar aqui os 2 centímetros. E aqui no meio, pegando aqui, ó. O meio de 2 centímetros é 1, né? Então eu vou pegar 1, vou marcar 0,5 centímetro para cada lado. Meio para cá e meio para cá. E vou marcar aqui, descendo, 2 centímetros. Então eu marquei aqui, ó. 0,5 centímetro, 1 centímetro e aqui para baixo, 2 centímetros descendo. Então eu vou fazer duas linhas verticais. E nesse sentido aqui, com o esquadro apoiado aqui, virou. Vamos fazer uma linhazinha aqui, ó. E agora, virou o esquadro novamente. Nós vamos dar continuidade nessa linha até o final. Vou apagar a linha de construção. Agora eu vou descer uma linha aqui. E nesse ponto aqui embaixo, a gente vai andar um trechinho de linha apenas. Então observe que com o eixo isométrico, dá para a gente fazer formas com certa complexidade. O que a gente foi fazendo aqui é como se fosse uma usinagem. Retirando o material da peça. Agora, eu vou dar uma dica bacana para você acabar o seu desenho, tá? Você pode utilizar ou uma caneta de ponta porosa, por exemplo, essa aqui é uma caneta estabilo, é facilmente encontrada. Ou ainda uma caneta nanquim, para dar acabamento. Em alguns vídeos eu utilizo as duas canetas. Para poder mostrar que é possível, eu vou usar aqui a ponta porosa, né? Caneta estabilo 04. Então o que a gente faz? Como a gente vai trabalhar com uma caneta e ela vai colocar tinta, a gente preferencialmente vai fazendo num sentido daqui para cá. Para não ficar passando o esquadro de volta na tinta ainda úmida. Lembrando que aqui eu deixo a caneta um pouco inclinada, para que apareça no vídeo, né? Mas a gente não precisa de fazer isso não. Pode trabalhar com a caneta na posição normal. Vamos virar o esquadro no outro sentido. E agora vamos espelhar o esquadro. A vantagem de se passar a caneta é que você consegue um bom acabamento. Depois da tinta seca, a minha aqui não está totalmente seca ainda, mas eu não vou esperar, vou tentar apagar aqui. Você pode apagar que ele vai tirar apenas o grafite, mas a tinta, ela penetra nas fibras e ela não sai. Seu desenho vai ganhar uma definição, uma qualidade melhor ainda. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado da videoaula de hoje. Na próxima videoaula, nós vamos começar a fazer furos na peça. Furos passantes e furos não passantes. Nós vamos a cada aula evoluir o desenho um pouquinho. E você vai evoluindo aí junto comigo. Lembrando que você pode baixar gratuitamente o material de desenho técnico no meu site. Acesse aí www.marcone.com.br Lembrando, Marconi com K e com I. Um grande abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma